E fomos até Vila Verde e recolhemos também mais um Vira que vamos apresentar aqui neste boado que foi esfriado, salvo erro, há 4 anos. É o Vira dos 4 Bs, portanto para todos vós uma recolha feita em Vila Verde, o Vira Velho de Vila Verde. E fomos até Vila Verde, o Vila Verde. E fomos até Vila Verde, o Vila Verde. Aplausos. 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 Aplausos.